é isso aí meu amigo minha amiga pode chegar aqui na minha barraca é mais barato aqui é tudo mais barato eu estou na 25 de março o maior centro de comércio popular do brasil é minha gente e eu não tô aqui a toa não hoje estou aqui com a missão muito incrível quando eu tenho uma missão eu nunca venho sozinho e hoje eu trouxe dois amigos dois guerreiros dois companheiros de traque nage vem pra cá brenda e gustavinho beleza beleza está bonita é o brasil que aconteceu que está todo estiloso favorável tá tranquilo tá favorável tá tranquilo tá favorável tá tranquilo tá favorável pra que a gente tá aqui hoje na 25 de março o presente da sabrina o presente da sabrina ela merece né a gente pega muito no pé dela ela aguenta a gente a gente precisa comprar o presente é ou não é e quando a gente vem comprar o presente a produção sempre mandam o que uma graninha pra gente comprar o presente que eu não tenho dinheiro mesmo não vou tirar do meu bolso então cadê o dia ó moleque sabe o que que é isso é o envelope é o poder é o poder isso aqui ó o peso velho é o pescoço aqui tá pesado sabe que esses esses envelopes sempre tem uma coisa ou faz-me-ri o cheque gordo uma nota graúda pra gente comprar um presente a a sabrina merece né então vamos ver o sacanagem né é isso aqui se vira com o que eu vou comprar o presente dela sem dinheiro cara e agora eu não quero mais é o seguinte ó eu é para me virar então a gente vai se virar vocês vão me ajudar tá você sabe que a sabrina é uma pessoa muito querida e aqui eu tenho certeza que a gente vai encontrar muita gente querendo ajudar pra gente comprar um bom presente podemos contar com vocês com certeza então vambora vamos ver como que a gente vai conseguir esse dinheiro agora ó tem algum o que eu vou fazer eu vou fazer uma vaquinha para tentar arrumar um bom presente para sabrina beleza você contribuiu com cinco centavos tudo bom gostou são meus filhos são meus filhos aqui me tirou como o nome da senhora o dono gilca senhora sabe a sabrina sato a gente tá procurando um presente para ela que a senhora acha que a gente poderia dar para ela de presente uma bolsa bolsa só não quer me ajudar assim um qualquer coisa assim assim porque eu tomei sem dinheiro para comprar o presente dela né é isso moleque olha aqui ó dois reais ele deu cinco centavos do anjil tá vendo como eu sou sabrina sato conheço gosta dela sim gosta mesmo muito porque a gente tá aqui com uma missão muito importante comprar um presente para sabrina sato só que a gente tem uma missão com uma coisinha com detalhe que bobo a gente tem dinheiro 4 reais e cinco centavos não dá para comprar um bom presente para sabrina com quatro reais você não teria um dinheirinho aí para emprestar para gente eu tenho eu não devolvo nunca mais tem quanto me dá quanto que isso tem setenta e cinco oitenta noventa centavos é um bom dinheiro já temos quanto então 495 já é um bom dinheiro a suzana ajudou o povo tá caridoso o povo é que a sabrina é muito mais querida é por isso olha que morena bonita vem aqui moça tudo bom a acabou de ser modelo não é mas deveria faz uma pose modelo aqui para a câmera o que você acha que eu daria para sabrina assim que ela ia gostar você que é mulher você é bonita acho que o negócio de maquiagem né maquiagem é uma boa e a sabrina diz que antes uma mulher atrasada do que mal maquiada isso é verdade é verdade quanto custa em médio uma maquiagem assim boa isso aqui na 25 você vai contar o preço muito bom quanto assim que eu tenho ideia de coisa quanto é uma maquiagem 100 reais você consegue uma 100 reais fala pra ela quanto que a gente tem não dá então não dá assim eu não sei como pedir isso pra ela né mas será que você não poderia ajudar a gente assim com os dois reais um real 50 centavos meu deus 30 reais às vezes joga pra cima né vamos ver você jura tem um dinheiro calma 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 deixa eu ver o que tem tem um dinheiro vai me dá me dá 10 reais 14,95 vai tomando eles estão tomando eu não sei tá beijo obrigado viu prazer 14,95 vocês estão achando o que tudo bom tudo bem tudo bom a gente tem que cumprimentar as pessoas para fazer amizade para elas acharem a gente legal tudo bem já teria um bom presente para mulher é a mulher gosta gosta você acha que a sabrina sato gostaria de uma bijuteria bonita assim jura quanto que custa mais ou menos uma bijuteria assim bonita mais ou menos 70 reais 80 tem certeza não é possível eu queria que você pudesse me ajudar e com o dinheirinho aí uns dois reais a mulher que dois é 16 e 95 olha galera eu vou te falar a gente tem um dinheiro bom já já dá para comprar um presente para ela agora precisa saber o que que a gente compraria para sabrina com esse dinheiro que vocês comprariam para ela uma roupa uma bolsa ou um sapato que ela usa bastante alguma coisa eu disse só vamos fazer o seguinte vamos procurar por aí ver o que que a gente encontra beleza beleza vocês vão me dando umas idéias beleza beleza bate aí bate aí bate aí bate aí bate aí agora que a gente tem dinheiro é só procurar um presente maneiro para sabrina é só que isso aqui ó é o bom que ela já sei aquele negócio de de dragão é um dragão isso aqui e também tem esse daqui ó esse ganho espacial olha quanto que é esse aqui moço 25 é quase o meu dinheiro todo e esse aqui 50 a gente não pode comprar isso tá muito caro a gente a gente tem pouco dinheiro é 45 45 vou dar mais uma pesquisada tá obrigado obrigado aqui isso aqui ó é uma saia é uma saia eu acho que você trabalha aqui 30 reais uma saia mas ela pode falar eu acho que está muito comprida a sabrina não vai não tá muito comprida a sabrina acho que ela não você acha que a sabrina sato usaria uma saia dessa mas eu acho que está muito comprida acho que a saia para sabrina teria que ser teria que ser assim ó mais ou menos só faz curtir assim ó ela usa assim ó tipo simples sabe vai querer alguma alguma coisa mais curta alguma coisa mais só tínhamos aqui ó ela malhar ó esse só tinha aqui para quando que esse sorte aqui moça 25 a bom preço né é o sorte para malhar tem um bolso aqui para sabrina por o dinheirinho dela não é o celular né eu acho que eu gostei desse daqui só que eu quero eu quero alguma coisa alguma coisa que ela ela use mais obrigado viu moça agora eu acho que encontrei ó olha aqui ó mulheres modernas treinam com peso e as que não são modernas treinam porque quem que é aqui dessa loja você tudo bom como é seu nome o marcelo você sabe a sabrina sato eu tô querendo comprar um presente para ela você acha que isso aqui isso aqui combina com ela com certeza com certeza de bola que você daria para sabrina sato de presente daria uma regata dessa uma regata dessa quanto custa 15 reais final 15 reais essa regata de graça tá muito caro é isso graça você já deu uma regata dessa com alguma mulher sua ainda não não como é o nome da sua esposa cíntia cíntia se você chega para com a regata dessa daqui mulheres modernas treinam com peso que ela faz ela levanta você do sofá com certeza então tá então eu gostei dessa aqui é uma boa opção vou dar uma procurada qualquer coisa volta aqui beleza obrigado viu obrigado a gente tá ficando tarde a gente se encontrar logo esse presente ó aqui tem muita coisa pra mulher ó que é isso aqui é isso aqui moça a sabrina topete que você daria pra sabrina sato é isso mesmo eu não gosto de topete põe aqui assim tem maior também e aí sabrina é isso e quanto custa isso 5 reais é um bom preço é um bom preço e dá pra fazer dois propete maior e outro menor a tá não usa eu também não sei acho que é isso aí que é isso aqui isso aqui é um sutiã de mentira aí então por isso que um dia sabrina o papá olha o que a sabrina já fez com isso aqui você acha que ela usa normal assim não dá uma olhada do que que ela fez com raúl que ela fugiu embora ai meu peito caiu de vez gente não dá mais esse peito ai não dá mais esse peito tchau tem presente ó pega ai o meu peito gente os meus peitos na tenta do raúl vamos vergonha do corinthian pra ele ele tinha na nata ver do corinthian sabrina acho que esse aqui ela ia gostar nunca até eu ia gostar gostou desse eu gostei aí ó tá vendo não por enquanto a gente tá aqui pra comprar por exemplo a sabrina não é pra vocês não ela não pra sabrina eu quero verinho com a sabrina não ainda não é isso que eu quero ter alguma coisa que ela use muito que ela precisa ela precise muito não sei o que é ainda mas eu vou descobrir eu vou descobrir obrigado eu mori valeu e aí ó aqui temos aqui tem um negócio legais em aos negócios chique aqui em vamos entrar aqui vem cá vamos entrar aqui olha aqui velho a panela mas será que a sabrina cozinha cara eu acho que não você acha que não você acha que não não nós dois ah isso aqui é legal ó isso aqui é o que é pra é uma caneca pra você não queimar a mão a cara eu gostei ó essa caneca é boa hein mantenha-se afastado café forte essa que é bonita eu gostei dessa mas não é isso ainda que eu tô procurando não é isso eu vou se eu não encontrar nada mais eu venho aqui peço ajuda pra você de novo beleza valeu obrigado vambora molecada é isso aí é sabrina mas o meu presente mesmo pra você você só vai descobrir qual é aí no palco vem pra cá gra vem pra cá dani ó eu quero só deixar claro vocês querem tirar para alguém pra pra enquanto eles montam aí o cenário eu quero eu quero só deixar claro uma coisa ninguém nas redes sociais no hashtag programa da sabrina acertou o que tem aqui dentro como assim ninguém acertou muito obrigada aqui pelo presente não não vamos abrir não você tá com medo de abrir junto deixa eu abrir que às vezes eu tenho que conter o negócio que tem aqui dentro vivi ajuda ele feliz dia das crianças sabrina ai gente é uma roupinha igual a delas ai é uma guarda é um guarda chuva ai gente tem mais tem mais gente tem muita coisa olha só que fofo segura aqui me arrasou olha isso aqui ó gente isso aqui sabrina quem mandou pra você foi a nanny people posso falar uma coisa é de verdade foi a nanny people que mandou ai que fofo isso aqui é pra decorar minha casa minha casa nova gente olha que fofo olha essa daqui parece você só que com estilo e com roupa gente olha esse aqui ó ai gente eu amei meu presente obrigada um abraço aqui feliz dia das crianças tá pra você e pra todas as crianças do mundo feliz dia